Quero saber agora, como é que vai ser a semana dos cancerianos? A carta de câncer pede um pouco de observação. Porque é a carta do enforcado. E essa carta não tem nada a ver com algo negativo ou com uma pessoa enforcada. Mas tá vendo, ó. É uma carta que a pessoa tá ali, né, olhando de ponta cabeça. Então quer dizer, é você olhar tudo aquilo que está ocorrendo à tua volta, tudo aquilo que você precisa entender. É uma semana muito boa pra isso. Pra observar aquilo que você realmente tem como objetivo. Então, se por exemplo, tem uma coisa ali que tá parada, tá estagnada, preste atenção, porque tem alguma coisa que se você retirar, vai andar. Se tem alguma coisa te atrapalhando, te incomodando, preste atenção, porque você vai conseguir retirar isso da semana. O fato é que a semana é pra você achar boas respostas, soluções pra tudo aquilo que tá estagnado na sua vida. Então, eu aproveitaria bastante essa semana. Boa semana. Tentar olhar de outro ângulo, então, já que tá de ponta cabeça ali. Você vira a ponta cabeça e sai olhando. E enxerga a solução. É porque quando você, às vezes, foca só numa coisa, né, às vezes a pessoa fica lá batendo, batendo, batendo. A gente fica cego, não consegue enxergar direito. Interessante, gostei da carta.